O projeto Água para o Futuro nasceu em Cuiabá e foi reconhecido internacionalmente. O grande objetivo desse projeto é realizar a identificação de nascentes no perímetro urbano e rural das cidades e adotar as medidas legais cabíveis para que esses mananciais de água, essas nascentes, não sofram o desgaste da poluição ou deterioração causada pelo ser humano. O grande escopo desse projeto, como o próprio nome já prevê, é o intuito de garantir às próximas gerações, ao futuro, o acesso à água potável e de qualidade. Em Alto Garças, na presente data, foi concluído o estudo de campo, em que já foi possível o diagnóstico de ao menos 22 nascentes no perímetro urbano de Alto Garças. É importante destacar que esse trabalho foi realizado por biólogos e geólogos que irão formular um estudo técnico, um relatório, e enviar ao promotor de justiça, dentro de 40 dias, ao Ministério Público, para que possamos adotar essas medidas cabíveis, firmar acordo com os donos dos locais em que foram identificadas essas nascentes. Também é muito importante deixar claro ao público que esse projeto só foi viabilizado devido à atuação do Ministério Público em outras áreas ambientais, em que foi proposto acordo para aqueles indivíduos que desmataram áreas de preservação permanente, áreas legalmente protegidas e, com os recursos desses acordos, nós conseguimos realizar a contratação de profissionais, de biólogos, geólogos, engenheiros que planejaram esse projeto que está sendo aplicado agora em Alto Garças. Ou seja, esse projeto é com intuição de água para o futuro, né? Exatamente. Nós precisamos deixar claro à população que esses 22 pontos de nascentes diagnosticados atualmente revelam que Alto Garças, felizmente, possui muita capacidade hídrica. Mas cabe a nós, a população de Alto Garças, zelar para que essa capacidade não seja deteriorada, não se seque as nascentes, não se realize desmatamento em área que deveria preservar essa nascente, para que as crianças e os jovens do futuro tenham o acesso à água de qualidade. E algum prazo para o resultado do laudo? Esse programa segue um complexo cronograma e que esse estudo técnico e essa identificação, que é o ponto nodal, o ponto principal para o início da atuação jurídica, a previsão é que, dentro de 40 dias, nós já consigamos atuar com esses relatórios técnicos científicos. Lembrando que esse projeto, então, já foi iniciado aqui no nosso município. Sim. Alto Garças foi, desde 2022, estar nesse projeto e agora foi um marco a realização desses estudos, que é a principal ação desse projeto, o diagnóstico e o estudo das nascentes. E ele já foi nacionalmente, internacionalmente reconhecido, inclusive, com grande êxito na nossa capital matogrossense e agora replicado aqui em Alto Garças.